Vamos fazer esse monólogo aí? Vai, vamos, vamos. Vai, vamos, vamos, galera. Eu ia trazer até, não é mesmo? Aquele dia que deu o problema, eu tinha até planejado que eu ia... Vamos trazer ele, cara, um grande favorito, não é mesmo, desse programa. Faz tempo que ele não aparece aqui, não é mesmo? Acho que todo mundo ama ele, certo? Uau, cachorrão neurastênico! Ele apareceu ontem, não é mesmo? Yes! Ele sente o cheiro da palhaçada de longe, não é mesmo? Eu permiti ele ficar sem coleira hoje. Só de curiosidade, você fez uma cirurgia plástica canina nele? Porque eu lembro que ele era diferente da última vez que ele apareceu no Ben-Hur. Pois é. O neurastênico 1 faleceu, galera. Vou te falar, esse é o neurastênico 2. O 1, infelizmente, ele teve, sabe, cachorro, né? Ele viajou de gol. Seu óculos caiu, hein? Cuidado. Para não pisar nele. É, legal. Bonito. O neurastênico fez uma viagem de gol. Isso deu mal, não é mesmo? E você nomeou seu novo cachorro de cachorro neurastênico também. É, eu, como eu não consigo largar, né? Abandonar o outro, não é mesmo? E aí eu dei o nome dele para ele ficar esperto. Se ele não for tão legal contra o outro, né? Eutanásia é fácil e rápido. Ô, Andressa, você consegue dar uma assistência com essa tiara aqui? Não? Beleza, galera. O que você acha que eu... Acho que eu não tenho a manha. Vai, pronto. Agora tá. Tá, e ele vai aqui, hein? Certo? Calma, neurastênico. Calma. Ó, se fala Graciane... Desculpa. Se fala Graciane Belo, ele já fica assim. Ele já pulou, você viu? É porque o Yuri não cheira Graciane nem Belo, não é mesmo? Mas se fosse um cheiro de academia, de alguma coisa, Whey Protein, ele já ia ficar... Calma, garotão. Certo? E ele vai cheirar, certo? Se tiver alguma coisa ruim aqui, neurastênico tá pronto, né? Né, rapazão? Isso é maconha, garoto. Uau. Vamos começar aí, Tonex? Vamos lá, então, pra primeira notícia que essa semana foi recheada, hein? Ó lá, ó. Todos os bairros de São Paulo estão com epidemia de dengue. Parabéns, São Paulo. Valeu. A gente chega a 100 mil e São Paulo também é um grande campeão aí da dengue, não é mesmo? Quem disse, não é mesmo? Quem disse, certo? Que São Paulo não ganha nunca. O time, não é mesmo? Só que foi a cidade dessa vez. Cara, eu não consigo enxergar nada. Isso é impossível. Se quiser, tira a cabeça, vai. Tira essa cabeça aí. Olha. O rato foi atropelado. Uma vez eu vi essa história, eu vou contar pra vocês. Eu já contei aqui, não é mesmo? É. Tava passeando pelo Leblon duas da tarde, certo? Um casal de crianças mendigas brincando com o rato no meio da rua, duas da tarde, embaixo do sol, não é mesmo? Com graveto. Como se fosse um gato? É como se fosse um, sei lá, um bichinho de pelúcia, não é mesmo? Certo? E aí o rato, certo, corre. Vou usar você, tá, cachorrão? Ele corre pro meio da rua e elas seguem. Leblon. E todas as pessoas gritando, as senhoras com plástica, gritando, assustadas, não é mesmo? Eu fui andando. Eu ia comer uma pizza. Eu não ia parar pra isso. Eu vi, certo, que tava rolando de relance do meu olho. E aí o ônibus passou por metade do rato, galera. E aí o rato continuou vivo e correndo sem metade e as crianças atrás e uma mãe gritando, não brinca! Isso. Leblon. 2000 e alguma coisa. Não sei direito, mas... Leblon. Isso deve acontecer até hoje, lá. Caralho. Pera que eu vi essa cena do rato andando só pela metade também. Porra, Leblon tem... Rio de Janeiro é o paraíso dos ratos. Metaforicamente e literalmente também, certo? Ratos, imundos, bandidos e a rataria também de rato, não é mesmo? Uau. Mas você quer falar alguma coisa sobre a dengue? Dengue, não é mesmo? Cara, por que não? Daqui a pouco aqui vai ter o que mais de doença, não é mesmo? Alguma doença antiga que não existe mais. Peste bubônica. A gente tá esperando a nova epidemia aqui no Brasil. Por que não vai ter, não é mesmo? Basta alguém pegar e aí vai num posto de saúde, não é atendido, não é mesmo? E aí passa pra mãe, pro pai e a gente começa a grande festa. Por que não? Já tem o quê? Dengue? Peste bubônica. De chagas. Podia ter de volta, não é mesmo? Vamos ter todas aqui? Além de ser um paraíso... Lépistos. Lepra. Vamos voltar com a Lepra? Vamos voltar, galera. Aqui, hein? Que lugar perfeito o Brasil, hein? Pra ter... Ninguém pode comer e todo mundo com Lepra. Alguém pegou Dengue do Benher? Não tem picanha, mas tem Lepra, galera! Nem sei o que isso quer dizer. Alguém do Benher pegou Lepra? Lepra. Lepra não. Dengue. Dengue? É. Só meu cachorrão, não é mesmo? Talvez, não é mesmo? Tá doente. É, mas eu não vou tratar você, não. É, eu vou esperar que tudo melhore sem eu me fazer nada, tá? Amigão, você vai direto pra gol de novo, hein? E dessa vez, talvez não volte, não é mesmo? Vai parar na Malásia, certo? E depois você volta pra cá numa caixa, certo? Eu não quero fazer isso, mas... Gol. Boa. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu?